Hoje, para nós, temos a oportunidade de colocar questões a três dos programadores do WooCommerce. Numa primeira fase, vão apresentar-nos um novo projeto relacionado com a interligação do WooCommerce com o Putterberg. Depois, há espaço às vossas questões. Vamos em frente. Ok. Olá, boa tarde a todos. Olá, meu nome é Tiago, front-end developer e equipe do WooCommerce. Eu, Paulo, sou um dos desenvolvedores também do WooCommerce. Bom, aqui é Rodrigo, o que você falou? A lista dentro do WooCommerce, meu foco hoje em dia tem sido melhorar a performance do WooCommerce para lojas com grandes inventários de produtos ou com grandes volumes de ordens, para o que você falou? É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. A questão tivesse se relacionada com o Gutenberg, mas a verdade é que o Gutenberg e a relação com o Gutenberg e o e-commerce ainda está numa fase bastante divinária e, portanto, não temos assim muito para dizer. Mas temos um pequeno vídeo que irá mostrar os nossos recentes avanços e as experiências que temos andado a fazer relacionadas com o Gutenberg. Se vocês usarem o PowerPoint no VAD, provavelmente já terão utilizado os shortcodes do Codes. Os shortcodes são os pequenos pedaços de código que vocês podem usar para mostrar uma lista de produtos ou outras... Já não vou utilizar exatamente quais é que são todos, mas permitem que facilmente possam conseguir as nossas páginas ou uma listagem de produtos ou outras coisas. E então o que nós desenvolvemos foi um blog para o e-commerce, um Gutenberg blog para o e-commerce, em que permite utilizar essas possibilidades dos shortcodes, mas obviamente é muito mais intuitivo do que é atualmente. Portanto, se puderam passar o vídeo... Bom, gostaria. No vídeo, o blog, os pauses... Não vai funcionar a mesma coisa do que o shortcode, de sempre mais facilitar a inserção dos produtos, em vez de ter que descobrir qual é o número do ID que está bom, além de já mostrar como deve ficar no front-chain. E saindo um pouco, como o Tiago falou, eu sou período inicial, algumas coisas devem acontecer e ainda aumentar um pouco a funcionalidade, mas basicamente você consegue criar qualquer tipo de display, qualquer tipo de postulário para os seus produtos, sem ter qualquer conhecimento avançado do e-commerce ou ter que lidar com a documentação de shortcodes. E esse é o vídeo, é bem rápido. Acho que vai mencionar que isso vai entrar na próxima versão do PANOS, que é a 3.4 ou a 3.5? Não, 3.5. Isso deve sair junto com o Wordpress também, lançado no TBM. Bom, a gente pode voltar a falar um pouco mais sobre a nossa experiência fazendo esse tipo de integração. Mas provavelmente dúvidas mais avançadas sobre Gutenberg é melhor deixar para o PANOS na próxima sessão. Vamos começar uma sessão só sobre Gutenberg. Exatamente. Ok, o que é o tempo do PANOS? Antes de mais, obrigado por vocês terem vindo e nós podemos organizar aqui esta sessão. Eu ia colocar uma questão em relação à questão da performance, se poderias falar um pouco mais sobre o que é que a sessão vai fazer em termos de melhorar a performance do WooCommerce. Claro, é certo. Sim. Acho que a principal iniciativa que a gente tem feito nesse sentido começou com a versão 3.0 do WooCommerce, que foi quando foi criada uma misturação entre o WooCommerce e as consultas ao longo de dados. Então, a gente tem hoje em dia os data stories, já estão aí desde o 3.0. O que o data story permite? Permite que você, se quiser, hoje em dia, se quiser, de repente, por algum motivo, faz sentido a sua loja comunicar com uma base de dados que não é uma SQL, é um postgres, é um molde B, ou o que for, com o data story, se já é possível hoje em dia. E a ideia de criar essa misturação entre o WooCommerce e o banco de dados é para o próximo passo que a gente está trabalhando agora, que são criar tabelas próprias para o WooCommerce armazenar os dados ao invés de a gente usar as tabelas padrão do WordPress. Acho que das experiências que a gente já viu, dos sites do WooCommerce que a gente tem muito olhado, um dos principais gajados é a WP Posture, e aí, principalmente, você vai fazer buscas por metavela, como o campo na tabela não é indexado, e aí a nossa ideia com essas tabelas customizadas é você ter uma estrutura de dados que está organizada para a necessidade do WooCommerce e não adaptar dentro da estrutura que o WordPress oferece. Concretamente, o que a gente tem já acontecendo hoje em dia. Tem um plugin para o WooCommerce que usa tabelas próprias para os pedidos, que foi feito pelo pessoal do RedWeb e MindSize, se não me engano, a estrutura é a estrutura do WooCommerce. Isso já está aí, já está disponível para quem quiser. Tem a instalação de WooCommerce, instala esse plugin, e aí você tem os dados armazenados na tabela própria, e isso é uma tabela própria estruturada para a arquitetura do WooCommerce, e é muito mais rápido do que usar as tabelas do WordPress. E aí, em paralelo a isso, a equipe do WooCommerce está trabalhando num plugin semelhante para produtos, e a ideia desses dois plugins é lançá-los como plugins feature plugins, e aí, depois de um tempo, integrar dentro do core do WooCommerce. Então, a gente está... Alguma coisa, talvez, o WooCommerce 4.0, 5.0, é difícil saber exatamente qual a edição, trazer para o WooCommerce essa estrutura customizada de tabelas. E eu acho que essa é a principal aposta hoje em dia no sentido de melhorar performance. Outra coisa que você coloca. Não, vale a pena dizer, esses dois plugins estão disponíveis, os dois, eu não vou lembrar os meus repositórios, mas é fácil de encontrar, mas ainda não é recomendado para usar em um site que já está funcionando com clientes, vale a pena usar eles para testar, dar algum feedback, por enquanto não é estável o suficiente para usar em produção. É, o de produtos está em desenvolvimento ainda, por mais que o repositório esteja disponível, já é público, já dá para testar, contribuir, mas ainda está em desenvolvimento. O de pedidos, eu não sei diretamente qual é a situação, porque a gente está menos envolvido com o desenvolvimento, e uma das coisas que a gente está fazendo nesse momento, é justamente tentar entrar em contato com o pessoal que desenvolveu esse plugin para aproximar deles e começar a construir uma relação para trazer esse plugin para dentro do e-commerce. E aí, outra coisa que eu ia adicionar, também é outro dos esforços que a gente tem feito, é a gente fez um teste, que foi ter resultados muito positivos no e-commerce.com, que foi criar um índice customizado na tabela post-meta, que é um índice de meta-key e meta-veter. E só isso, que é uma coisa relativamente simples de se fazer, já ajuda bastante na performance do Google, onde é uma coisa do tipo buscar pedidos que foram feitos por um usuário, por exemplo. Além disso, a nossa ideia de tirar uma esclareada também, fazer uma coisa semelhante de adicionar um índice análogo na user meta e na order item meta, que eu lembro agora mais ou menos isso que a gente tem no radar. Em relação à performance, outra coisa que eu gostaria de colocar também, performance depende muito do contexto. Então, se você tem um site que tem um inventório muito grande, mas tem um número baixo de pedidos, se tem um site que tem um número grande de pedidos e um número baixo do inventório, os tipos de problemas que você vai enfrentar são problemas distintos. A principal fonte de informação de métricos que a gente tem hoje em dia para medir a performance do e-commerce é o e-commerce.com. Mas existem diversas instalações de e-commerce com diversos perfis diferentes e para a gente ser muito útil aproximar a relação com pessoas que estão rodando sites grandes com o e-commerce para a gente ver aonde estão os gargalos e trabalhar em cima disso. Porque, tendo essa visão do e-commerce.com, a gente tem uma visão limitada de uma instalação, que é uma instalação grande, mas que tem suas particularidades e a gente perde particularidades de outras lojas que são distintas do e-commerce.com. Então, se a gente tiver alguma coisa, vamos conversar depois. Ainda sou este assunto da performance, portanto, eu lembro, enquanto a sua expressão se vão passar as encomendas e etc para tabelas próprias, concordo completamente que as encomendas devem estar na tabela própria. Mas também já é líquido que os produtos vão passar... Vou falar um pouco mais devagar. Também já é líquido, já está decidido, entre aspas, de que os produtos também vão deixar de ser posts e vão passar a ser no futuro. Não, não, não é verdade. A interface pública de Google, etc., a gente vai manter dentro de post ou o básico do post. Mas mesmo a gente ficar salvando todos os metadados do produto, a gente criou uma tabela plana. Só para meta. Só para meta. Isso. Então, o posto continua... No produto, preocupa-me um pouco mais, não é? Como o produto é público, ou seja, é um posto público, ao contrário da encomenda, todos os plugins que integram o compost, como SEO ou whatever, poderia ter um impacto bastante grande no produto. Sim, sim. É, manter o... A gente vai manter compostos as taxonomias também. Só que os dados mais pesados ali, preço e tudo mais, vai tudo para essa tabela. Mesmo assim, se você tem um plugin que adiciona metadados a mais, para funcionar da mesma forma. Sim, mas com essa tabela, você já consegue eliminar vários tipos de joins, de consultas a mais, e o rate performance já é muito grande. Mas as sucessões do OVIVA, com o Backward, com o Backward, com o Backward. Sim, é verdade. Tem isso também. A gente está filtrando boa parte dos metadados. Então, mesmo que você use, as funções de adicionar metadado, autorizar metadado, vai refletir dentro dessas tabelas. Pelo menos, até o tempo que a gente achar, já pode tirar as rodinhas da salvaçãozinha. Só para esclarecer um pouco em cima disso, essa compatibilidade entre as funções do WordPress, que é para ele ter um direto posto de meta, e o e-commerce, está no plugin de produtos. E é um esforço de tentar manter compatibilidade. A ideia é usar os métodos das classes CRUDGE do e-commerce, e não continuar usando o Facebook de meta e tudo mais. Quanto mais, o tempo passando, cada vez mais... Eu tenho vários para o e-commerce e tenho que ser para um record do género. É o e-commerce depois 3.0 ou antes 3.0. Tem que fazer assim ou assim. Bom, se você já tiver os colegas do novo e-commerce e... Mas não é só assim. Ah, pode saber. Ah, ok. Há porquias que tinhas referido que uma das preocupações era a pesquisa por meta, 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 foi uma das questões que uma vez levantei no GitHub e que na altura a resposta foi o que é mais a pesquisa por meta, meta, no LMDA. Portanto, não vai acontecer. Mas existe... Vamos poder fazer pesquisa por meta value com o CRUD, com o... Ah, sim. Eu penso que não existem métodos ainda para pesquisa por meta value nas 5 métodos. Ou existem? Eu não sei o que tem que... Ah, na questão de fazer uma query personalizada com os meta dados, mas esses dados, boa parte já está distraído dentro do CRUD. tem alguns métodos para fazer busca dentro e já integra as coisas corretas. No Turing, também, a gente vai começar a integrar algumas coisas a mais para usar... Fazer o WordPress, deixar de usar a consulta dele padrão e eu começar a usar o nosso, dentro do CRUD. E assim a gente consegue controlar e usar as tabelas certinho. Mas, no geral, o máximo de compatibilidade possível ali vai ser mantido. Até mesmo por isso, vai vir primeiro um plugin para a gente conseguir saber, óbvio, que dá para chegar ali sem ter que inferir muitas das integrações que já existem. Eu tenho uma pergunta. Em relação ao recurso geral de proteção de dados, vocês vão precisar alguma coisa? Vão colocar alguma coisa agora, simplesmente? Sim. Na próxima versão do e-commerce já virá uma integração com uma nova funcionalidade que vai permitir que uma pessoa apeteça que os dados sejam eliminados. Permito também que os dados sejam não minimizados. Portanto, nós tentamos que o e-commerce seja completamente compatível com os leis que estão agora a chegar. E temos também um post sobre isso no nosso blog, sobre ocommerce.com 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 existe um post bem extenso onde tem o status que podem encontrar lá toda a informação. Sim. Acho legal adicionar isso também que nessa próxima versão que vai sair semana que vem que é a versão 3.4 o e-commerce vai usar alguns recursos que foram adicionados ao WordPress para permitir a exploração de dados também o WordPress vai precisar seguir as novas leis e boa parte do que foi feito no WordPress feito pelo Mike Joy que é também da equipe do e-commerce e eu estou mencionando isso para sempre posso lembrar que tanto o e-commerce quanto o WordPress são um software livre e a ideia é que como software livre são construídos pela comunidade sempre tentando colaborar para construir uma coisa única então ao invés do e-commerce sair e resolver a solução para o e-commerce a gente tem no criativo de vamos resolver então dentro do WordPress para permitir que os outros plugins possam usar os mesmos recursos para tornar mais fácil o trabalho dos outros plugins então se você tem se desenvolve um plugin o WordPress a versão que saiu foi ontem ontem já oferece para as outras funcionalidades que você precisa para colocar isso e eventualmente se o plugin tem que ter só algum dado para ser exportado ou alguma coisa já pode aproveitar mas essa funcionalidade que vai surgir na próxima versão do e-commerce só será dedicada a sites que já tem o WordPress 4, 9, 6 5, 5, 5 5, 5 se não estiver utilizado o site por quatro notícias isso não existe portanto a próxima versão foi ensinada para o WordPress então se não houvesse a sua alternativa no YouTube é o pessoal já deve ser lançada por volta do meio da semana que vem é o WordPress é o WordPress é o que não veio para a pôr ou se não é o que é o que se lançou hoje acho que é difícil que eles lançem hoje mas até a próxima por aí até a próxima não passa mas não é sempre estáis ali eu vou ir ao fundo uma eu vou ir a nunca antes boa tarde boa tarde a todos a minha questão é de alguma forma talvez polémica mas também é preciso tendo em conta que existem ferramentas específicas para o e-commerce como o PrestaShop e outros de que forma e na vossa opinião o que é que o WordPress através do e-commerce do e-commerce pode trazer relativamente a outras ferramentas tendo em conta que as outras estão pronto desenvolvidas a todos os níveis o que é que podemos eu trabalho com um e um outro conheço um e outro mas convêncio-me a destino de PrestaShop ou de qualquer outra para utilizar o WordPress seria o porquê usar o WordPress como se eu o WordPress e o WordPress é a mesma outra solução bom isso depende quando comecei a trabalhar com conversões e a contribuir um WordPress como esse nunca alguém está falando de desenvolver um e-commerce em WordPress todo mundo se alguém chegasse e falasse vamos fazer um e-commerce em WordPress todo mundo ia analisar e hoje isso é possível mas a grande diferença é bom aqui todo mundo que está aqui já conhece o WordPress tem várias facilidades lá principalmente há uma infinidade de clientes tem outras plataformas excepcionais e algumas com os serviços e a grande diferença o grande diferencial é que para estender um e-commerce é bem mais simples dependendo de alguns casos talvez até o custo é um pouco menor então acho que a grande diferença fica aí você tem uma facilidade de encontrar várias integrações na hora de escrever algum código algum tipo de integração você não vai precisar muitas vezes de algum conhecimento muito avançado tem várias coisas que dá para fazer com algum ensino mais básico até mesmo se você é um designer pelo menos na frente do site você consegue mexer de uma forma um pouco mais tranquila porque boa parte é muito similar com a estrutura de templates que o WordPress já tem então está aí a diferença é que a curva de aprendizado é bem menor do que o CI para uma outra plataforma é eu diria que é isso pelo menos foi foi por isso que comecei a usar o Comerci há uns quase 5 anos atrás no lugar de outras plataformas espero que tenha respondido a sua pergunta especialmente para quem já está habituado a usar WordPress começar a utilizar o E-commerce é como se tiver a utilizar um site WordPress normal a administração é bastante pequena e isso não só ao nível da utilização também ao nível da aprendizagem e do desenvolvimento até mesmo para treinar o cliente se você já tem um processo para treinar integrando sites em WordPress adicionar mais algumas coisas para que o E-commerce não fique tão fora da realidade para o segundo um pouco mais tranquilo acho que sim mais uma aqui do canto essa não tem não tem se calhar diretamente a ver com o E-commerce mas eu gostava de saber a vossa opinião sobre isso também porque acho que é uma coisa que é muito comum em muitas lojas e pronto por acaso temos aqui a felicidade de termos três desenvolvedores do E-commerce que falam em português e então a minha questão é qual é que é a vossa posição a vossa opinião não sei o vosso entendimento em relação à questão das soluções multi-idioma a funcionar com o E-commerce antes só para uma outra pergunta você começou falando de que era uma pergunta polêmica acho que a ideia é a gente falar também de perguntas polêmicas acho que ótimo mandem mais questões polêmicas se tem problema vocês precisam ficar chiquitos com vergonha vai ter que responder tudo então desculpa sua pergunta sobre solução de conteúdo geralmente eu trabalho mais com isso corrigir algumas coisas no sentido de internacionalização e localização originalmente foi desenvolvido um commerce um pouco no inglês entre inglês britânico e inglês da África do Sul e aí foi se tornando inglês da América e aí eu fui corrigindo algumas coisas nesse sentido para pegar o mais possível agora também a gente tem feito algumas mudanças dentro do painel que eu acho que vai facilitar um pouco com esse traduzido eu sou muito tradutores também para português no Brasil eu não tenho certeza que funciona quem traduz para português de português não sei mas a questão é outra tem uma loja multilingua tem uma loja multilingua uma grande uma pessoa bom tem vários podinhos integrações eu acho que poderia ter me percebido a pergunta porque começou a falar em perguntas tipo N então eu acho que é isso mas de multilingua tem algumas soluções tem o WPML e alguns outros plugins eu particularmente não usei nada muito assim eu acho que depende também no contexto de onde você está talvez aqui em Portugal ficou um pouco mais espaço para você ter um site em várias línguas e entregar em todos os lugares da Europa e no meu caso no Brasil a gente vai ter um site em português se for ter um site em espanhol provavelmente o site vai ser talvez feito já perto de alguma região que se fala espanhol mas a gente no core a gente nunca precisou desenvolver nada assim especializado para isso porque já tem algumas soluções consolidadas eu acho que a minha resposta seria não tem uma boa resposta para essa pergunta se você descobrir alguma solução tem muito interesse em saber eu acho que das coisas que eu acompanho no Wordpress já há um tempo é um dos grandes desafios que ainda está mais ou menos resolvido e não só no commerce mas no Wordpress em geral o quadro do WPML há um tempo atrás teve um plugin da Domestia que não era Babel ou alguma coisa assim também era uma tentativa que no começo teve uma certa energia mas hoje em dia está mais atrapalada um pouco não sei se atualmente não era nesse sentido que eu estava perguntando mas se a maioria tiver um pouco de prioridade nessa relação de ter um site Wordpress ou uma loja ou o commerce em mais de um idioma o que eu costumava fazer por poucas vezes que eu tive essa demanda eu costumava fazer antes da AutoNet trabalhando em um monte de sites em Wordpress era primeiro avaliar qual que era a real demanda para ter o conteúdo em múltiplos idiomas com uma sincronia automatizada na maioria dos casos que eu encontrava talvez eu esteja pensando mais em Wordpress e menos loja de alco-commerce mas vou seguir com esse exemplo tinha uma demanda muito pequena de estar alterando sempre o conteúdo nos dois lugares quase sempre o conteúdo era mais ou menos estático nos dois idiomas em um monte de sites Wordpress funcionava bem sem precisar ter um plugin porque é mais fácil você manter tem um site no outro idioma ou tem um site no outro idioma quando começa a surgir uma coisa de uma demanda maior por você estar atualizando o conteúdo em dois idiomas ao mesmo tempo e eles têm sincronia aí eu acho que vale a pena começar a considerar alguns desses plugins que a gente comentou eu testei um pouco a integração da PBL funciona bem eu não sei bom pelo menos no caso na Europa deve ser um pouco mais fácil de usar porque só vai usar uma moeda mas tem até algumas integrações que te permitem usar vender mais de uma moeda que eu acho que é aí que começa a complicar um pouco mais quando se aceita várias moedas mas generalmente eu acho que tem muita dificuldade mas eu nunca consegui ter um case alguma coisa muito grande já agora deixe-me acrescentar eu tenho essa experiência de desenvolvimento do e-commerce em multilingue é uma necessidade realmente existente principalmente na Europa são países pequenos que vendem para a Europa toda todos falamos idiomas diferentes apesar de termos uma moeda única não é bem única não é? Ou seja como a Terra tem outros países que existem outras moedas e eu penso que isto é mais um desafio do que uma questão é importante que dentro do seio do core do desenvolvimento do e-commerce tenham a intenção que esta questão existe e que quando estamos a quando se está a fazer a abstração da base de dados e estão a criar tabelas que eu acho que foi das decisões mais acertadas que foram tomadas pelo desenvolvimento da equipa de desenvolvimento do e-commerce há que ter em consideração que todas as instituições que existem para multilinguagenia baseiam-se no the wordpress way of learning things ok? portanto existe um post que está ligado ao post de alguma forma seja pelo WPML seja pelo Polyline seja whatever e portanto eu acho que deve ser um objetivo de trabalhar em conjunto com quem tem esses paguinhos mesmo que tenham que escolher um preferencial mas é importante que exista alguma coisa isto é uma necessidade realmente e a partir do momento que vocês têm as encomendas e o metadata dos produtos e etc e tabelas à parte isto vai-se perder tudo bom mas o o CRUDGE fica mais fácil facilita bastante até mesmo é que eu acho que isso foi compartilhado mas tem um dos nossos colegas que fez uma palestra na conferência do e-commerce no conf e ele mostrando como que era o desenvolvimento do CRUDGE etc e ele mostrou como criar uma loja no e-commerce que não tinha conteúdo nenhum mas que era alimentado por uma API de outro site então até daria certo como o Rodrigo estava falando talvez você ter um caminho entre os dois também com o CRUDGE você tem ali o produto a tradução dele em um site muito parecido mas pegarmos fazer uma conexão entre os preços e estoque em um site principal mas é uma coisa assim para isso sendo construída pelo caminho o meu desafio é estar no desenvolvimento do bar o meu desafio vou comentar um pouco sobre o desafio anterior não, é isso foi só reforçar não se esqueçam que esta necessidade existe sim, é importante eu queria contar algumas coisas sobre isso primeiro acho que espaços como esse para a gente são importantes justamente para saber quais são as demandas quais são as necessidades a gente tem tentado também organizar já faz um ano já faz um tempinho que tem a cada mais uns 15 dias 3 semanas um chat de desenvolvimento do e-commerce aberto para a comunidade no Slack do e-commerce acho que esse é um outro espaço para entrar ocupar e trazer esses tipos de desafios e demandas além disso eu falei mais uma coisa está me fugindo já está voltando sim que é o seguinte especificamente em relação a internacionalização entre os vários sites eu pessoalmente prefiro ver uma solução no WordPress isso é minha opinião a gente até hoje desde o botão da equipe do e-commerce a gente nunca sentou para discutir isso mas quem nada impede de se manter muito grande dos usuários do e-commerce a equipe do e-commerce parte também se organizar para fazer isso no WordPress mas eu preferiria ver uma solução no WordPress do que no e-commerce para isso e a terceira coisa recentemente a gente fez uma mudança até pouco tempo atrás tinha o alias.commerce.com acho que essa é a URL que é o lugar para a comunidade sugerir ideias a gente vai ficar fazendo um jeito diferente em ver se funciona melhor a comunicação entre desenvolvedores do e-commerce e a comunidade então a ideia agora é que quem tiver alguma sugestão de novos recursos crie uma issue lá no hub mesmo do e-commerce tem um bot ele vai fechar essa issue e a ideia é que as pessoas votem com thumbs up thumbs down e o que a gente pretende fazer é começar a monitorar essas issues e usar isso como um indicador com os indicadores que a gente usa para decidir as coisas que a gente vai desenvolver então especificamente em relação a esse desafio minha sugestão é criar um issue e mobilizar a comunidade para mostrar a importância de ver eu pessoalmente concordo que isso é uma coisa super importante sim mas como o Rodrigo está falando no chat do Slack que é feito a cada duas semanas mais ou menos a cada 15 dias sempre tem espaço aberto para questões e a gente faz tem alguns tópicos principais contando o que que acontece nas últimas duas semanas que a gente está planejando fazer nas próximas semanas e sempre quando a gente terminar isso abre espaço para perguntas e sugestões a gente pode discutir sobre isso novas ideias podem vir ali também o melhor é realmente estar ali envolvido e também hoje mesmo nós estamos aqui porque a gente já estava já numa viagem onde organizou o time todo em Lisboa para discutir nos próximos meses o que que a gente vai fazer dentro do conference nos próximos meses e esse painel aqui é ótimo para a gente aprender coisas como essa que a gente pode começar a focar ter algum tipo de foco para o final do ano também sobre os chats para saber a data exata de novo o commerce.com publica um post com uma semana mais ou menos de antecedência avisando quando vai ser o chat colocando uma sugestão dos assuntos que vão ser discutidos mas também está tanto aberto para nesse post sugerir mais assuntos quanto no dia se tiver uma questão colocar o ICFD para abordar essa questão no dia mesmo se não devem estar colocado para que discutem no próximo chat e nesse post está também o link que vocês podem escrever ou ter o convite para se inscreverem no Slack e no Coma portanto juntem-se a nós a próxima pergunta o que é que é o Gutenberg quem já tem lojas online produzidas e está acabando a produzir com que tipo de coisa se tem que preocupar de migração para o novo editor e continuando a pergunta para quem gostava o que estava a falar do WordPress na próxima versão do LAR um bocado e ter também os próprios quais são os pontos que devemos ter nós developers que devemos ter mais atenção para essas migrações Bom, sobre o Gutenberg primeiro momento se não precisa se preocupar com nada se você for usuário do blog sim, se você for como usuário como gente de uma loja porque no primeiro momento a tela para compor os produtos é a mesma os pedidos a gente não usa o formulário para escrever um post é, para pedidos ele é sempre desestimado como padrão porque ele não tem nenhum campo para isso é, para cupons também então o único lugar que a gente usa esse tipo de editor é para produtos mas por enquanto vai ser ele vai estar desativado a gente tem alguns planos algumas coisas do que a gente pode fazer ali ainda esperando ver aonde que o Gutenberg vai chegar o que vai ser capaz de fazer tudo com ele quem sabe no futuro a gente mude toda a interface escrever um novo produto pedidos etc algumas coisas baseadas no Gutenberg mas por enquanto quando vier o WordPress você vai ter a integração com o Gutenberg dentro de posts e páginas para criar para adicionar os seus produtos e por enquanto só sobre as novas tabelas se você é um desenvolvedor é começar a usar o Grange as classes de DateStore também e basicamente é isso se você tiver seguido a documentação você não vai ter nenhum dor de cabeça na transição você pode começar a fazer isso agora e a versão nova vem daqui a gente não tem data mas vou dizer um exemplo se você fazer hoje e a versão nova vier amanhã vai funcionar ou se demorar um pouco mais vai funcionar até lá até virar também o meu aconselho é quando você tiver um tempo de poder pegar isso falando como desenvolvedor e poder estudar de adaptar esse plugin para esse novo formato do e-commerce vai ser melhor se você for apenas um usuário é realmente atualizar tudo ter certeza que todos os plugins vão atualizar corretos e aproveitar que vai estar mais rápido eu só queria explorar um pouco também o que que quer dizer esse credit que a gente está fazendo não sei se está claro para a luz do mundo a gente comentou um pouco essa coisa de ter essa camada nova de publicação do data store tentando simplificar não sei se vamos lá antigamente o WordPress estava próximo da API o e-commerce estava próximo da API do WordPress no sentido disso você podia pegar um produto usando GetPost e aí você queria atualizar uma informação do seu produto você dava um UpdateMeta ou UpdatePostMeta e beleza tudo certo quando a gente coloca essa camada de extração hoje em dia esse caminho de UpdatePostMeta ele continua funcionando só que no momento que a gente mudar e parar de guardar as informações no PostMeta esse caminho vai parar de funcionar então quando a gente está falando de usar o WordPress a gente está falando de usar classes que o Commerce fornece para interagir com os PostTypes que o Commerce cria então o Commerce cria produtos o Commerce cria pedidos e ao invés de você usar GetPost pega o produto e não deixa o Match vai usar WC GetProduct isso vai ser um objeto que é um objeto da classe WC Product e esse objeto tem métodos para atualizar as mesmas informações que hoje em dia estão guardadas nos nossos métodos tipo o preço do produto quantidade em estoque coisas do tipo mas ele está usando esses métodos quando o WooCommerce alterar e começar a guardar essa informação em outro lugar então vai ter nenhum tipo de problema não só quando o WooCommerce começa a fazer isso isso também te permite usar plugins que eventualmente já façam a acoleração para algum caso específico acho que mais ou menos isso se alguém tiver alguma dúvida sobre isso ele pode explorar mas esse é um detalhe bem de desenvolvedor se você for apenas um gerente de loja de usuário você não precisa se preocupar com isso vai funcionar já deve estar autorizado das funções que existem e não atualizado na metodos métodos o WooCommerce vai funcionar a gente aqui 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 o WooCommerce vai para o WordPress.com o WooCommerce já está no WordPress.com pode mais sim sim já está o que eu quero dizer com já está por dois caminhos primeiro tem o que a gente chama de Store no WordPress.com que é uma interface para o WooCommerce dentro do Carixto então se você tiver lá uma conta no WordPress.com a última vez que eu verifiquei isso está limitado para usuários do Canadá e dos Estados Unidos eu não sei dizer se essa publicação já foi retirada ou não mas se não foi em breve será e a ideia é que isso quando hoje esteja aberto para todo mundo então esse é o caminho de você ter o WooCommerce dentro do WordPress.com o outro caminho é desde o ano passado eu acho está disponível o que a gente chama de Atomic Site não sei se é uma locatura interna ou se é a externa mas basicamente se eu tenho os planos do WordPress.com o business plan e não lembro mais acho que o plano de negócios sim o que acontece é que vocês forem clientes do WordPress.com e vocês vão lá encontrar uma opção que diz instalar um plugin e quando vocês fecharem um plugin basicamente vão passar a ter um site do WordPress normal no vosso conteúdo do WordPress.com isso é totalmente invisível para vocês não há qualquer diferença há diferença por causa do WooCommerce porque existe uma integração mais avançada que não existe com outros plugins que é que vocês vão até o do Imperium e os direitos são de hoje e aí por esse caminho que já está falando você pode instalar o WooCommerce e enfim tem esses dois também de energia para ter o WooCommerce dentro do WordPress.com Outra questão uma das problemas que são apontados ao WooCommerce é uma eventual dificuldade em escalar mas no entanto já existem lojas com WooCommerce que têm milhares e milhares e milhares de produtos de alguma forma vocês têm ideia até onde é que é possível ouvir o céu limite aéreo não tem não tem não não tem não tem onde é possível ir mas eu acho que tem tanto no ecossistema do WordPress quanto no ecossistema do WooCommerce cada vez mais sites maiores lojas maiores cada vez mais gente trabalhando para melhorar performance tanto do WordPress quanto do WooCommerce cada vez mais gente usando o WordPress e o WooCommerce com a experiência em lidar com sites que viram com um volume muito grande de acessos porque muitas vezes certamente o WordPress e o WooCommerce tem questões de performance a serem resolvidas com certeza mas muitas vezes o que acontece é você tem alguém num Dream Host compartilhado que paga 10 dólares por mês e essa pessoa tem a expectativa de que vai instalar lá um WordPress com o e-commerce e tem a loja que vai resolver mil pedidos por segundo até dependendo de algumas plataformas de e-commerce se você tem um host não muito com gosto a plataforma não é nem instalada e o comércio e-presso você consegue instalar em qualquer tipo de servidor que você encontrar então provavelmente o limite é o que você conseguir pagar a rede servidor eu estava tentando dizer que eu me apliquei uma coisa do céu ao limite nesse sentido de a gente está a comunidade como um todo me parece que está caminhando nesse sentido e tem cada vez mais esforço nesse sentido então o limite está sempre aumentando e o número não tem na cabeça estão agora em Esboa outros colegas da equipa vocês darão um salvo ao Porto obrigado por isso seguir com as questões do OPERA voltar a debater o futuro já nos podem dizer o que é que esse futuro pelo menos o que está decidido nos vai trazer bom uma das próximas coisas que a gente vai estar trabalhando é numa versão nova da nossa API hash versão 3 vai ter muitas melhoras lá e a gente está construindo essa API hash nova para permitir outras integrações de coisas que a gente quer que trabalhe lá dentro uma delas que nas próximas semanas eu acho que a gente vai começar a criar alguns esboços algumas coisas talvez alguns posts mostrando mais vai ser um dashboard painel um painel centralizado no e-commerce com mais informações a gente quer melhorar um pouco as estatísticas que tem no e-commerce nesse painel em vez de ser aqueles withages que a gente tem no painel do WordPress padrão a gente vai criar um novo que vai ter mais informações eu não vou dar uma promessa mas para alguém quiser ter uma ideia de que imaginar isso quando instala o jetpack tem aquelas estatísticas que vocês conseguem ver acessos por dia e todo aquele tipo de dados nesse painel que a gente quer criar vai ser alguma coisa similar mas com o tanto de produtos que foram vendidos o total de vendas que teve usuários cadastrados uma interface um pouco melhor mais linda isso também vai ser baseado em React e por isso está vindo da PayNovo tirando isso tem finalizar o plugin que eu conventei das tabelas funcionizadas para os produtos então isso é outra coisa que a gente pretende trabalhar nos próximos meses além disso criar um outro plugin a gente está explorando um pouco essa coisa de tem o core assim como tem o core do WordPress e o plugins tem o e-commerce o WordPress é um tempo onde a gente vai experimentar com plugins que você cria para ver se um recurso ou uma funcionalidade ou seja é adotado e ser integrado no core do WordPress a gente está criando um pouco com isso no WordPress também então além desse plugin para as tabelas dos produtos que a ideia é que seja integrado ao momento no core do WordPress a gente quer criar um plugin para fazer os testes com os índices das tabelas mais que eu comentei as tabelas ativas do WordPress então post meta com certeza potencialmente user meta e uma entrada do WordPress que é o guardiário do meta essa pessoa que a gente tem uma olhada nos próximos meses que eu me lembro é isso vocês lembram de uma olhada alguma coisa sim que eu tenho que se for no WooCommerce é isso relacionado com o course temos também o storefront que é o tema oficial o WooCommerce que é o tema que é recomendado basicamente do que é o página do WooCommerce oficial e vamos continuar a tentar cada vez que seja melhor vamos tentar vamos andar a explorar as ideias que temos para tentar sobreviver a situação dos child teams que nesse momento não é a mais uma situação que nos agrada muito porque nós gostamos nós temos o nosso modelo de negócio é baseado em ter o storefront tema gratuito e poder vender child teams mas o que acontece é que uma pessoa que cumpre um child team depois não consegue não é para dizer não é para dizer não é para dizer não é para ser ele criar um grande child team o que minimita bastante as possibilidades de custo e de utilização dos sistemas temos algumas ideias de como resolver isso mas não é nada que é concreto ainda e vamos andar a explorar nos próximos meses foi desenvolvido um padrinho mas não é são sempre soluções porque não resolvem tudo existe um padrinho que a pessoa fazenda ao outro mas é apenas um pequeno padrinho onde vocês podem acrescentar o vosso código e o vosso CSS mas não vou seguir dando uma solução de maneira assim boa tarde como é que vocês olham para plataformas como o Shopify cuja facilidade de lançar lojas para o organizador típico normal é muito mais fácil e se é que vocês estão a pensar em criar uma versão para esse segmento esse público alto WordPress.com a integração do WordPress.com é muito similar com isso você vai chegar lá se inscrever e já ter ela já toda pronta montada já como um serviço aqui comparar o Shopify com o Coverse com o Guim é uma coisa bem diferente porque você só entra num site e faz o seu cadastro e já tem tudo pronto comparado de você tem que contratar um outro e instalar um WordPress e instalar um Coverse e outras coisas então são dois mundos assim bem diferentes mas a integração feita dentro do WordPress.com eu não vou falar que é minha intenção de competir mas vai ser um competidor com Shopify e se for a coisa mas o Shopify não isso não isso só do que é o platform Shopify existe todo o marketplace que está bastante desenvolvido de apps como eles chamam de pronto que vão me ajudar a preencher do que é o resto da loja eu acredito que isso vai ser possível também ainda por meio de plugins como tem essas contas que permite instalar alguns plugins integrações eu não tenho certeza qual é o rumo desse projeto porque é uma equipe um pouco diferente eu sei que o projeto existe mas o que eu acredito é que vai ser possível lançado para o mundo todo acredito vai ser possível instalar qualquer plugin que você já tem hoje no comércio lá também que aqui nós falamos já é uma coisa que existe não está disponível para o resto do mundo mas existem certos países e o que acontece é que se vocês forem a wordpress.com devido a que se estando nesses países vocês recebem quando vocês fazem um vídeo de registro você tem a opção de criar um site normal ou uma loja online e a partir daí o processo é todo como se pudesse criar uma loja no Shopify eu só queria comentar rapidamente isso desculpa quem já sabe mas como a gente falou do wordpress.com acho legal a gente falar tem o wordpress software livre que é o que você encontra no wordpress.org quando a gente fala do wordpress.com nada mais é do que um serviço de hospedagem que roda esse software wordpress.org e é um serviço de uma empresa específica que é a Automesh que é a empresa do cara que criou o wordpress mas são duas coisas separadas não é a mesma coisa é legal só deixar isso claro é uma questão que muitas vezes acontece é a confusão sim as duas tem o mesmo nome e facilita o mesmo nome foi a ideia do mundo criar duas coisas diferentes com o mesmo nome ou não foi então então eu deixo um espaço para mais mais uma das perguntas rápidas ou melhor perguntas com respostas rápidas agora uma hora uma hora uma hora uma hora de Dead questions o English questions Obrigado, obrigado, aplausos.